Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como resolver o puzzle da porta em sala de feitiços que é esse puzzle que tem aqui, essa porta que tem aqui eu vou deixar também na descrição pra vocês um vídeo mostrando como é que se resolve, como é que se chega aos símbolos que eu vou usar aqui, de boa então aqui no mapa vocês vão fazer viagem rápida pra essa localização que eu vou mostrar aqui a vocês e como eu disse galera, eu já fiz um vídeo mostrando como é que vocês fazem os cálculos pra poder chegar aos símbolos que eu vou usar aqui se vocês tiverem dúvida, coloquei aqui na descrição também no vídeo pra vocês saberem isso que eu tô falando aqui se vocês tiverem dúvida galera, querem saber como é que é, vejam lá o vídeo, beleza? aqui eu vou dar logo os símbolos a vocês, esse aqui é o primeiro, esse aqui já vai ser o segundo, cuidado pra não falar com o cara espera aí, a gente põe aqui o segundo e tá de boa, beleza? pronto então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por ter assistido, quero pedir os likes e comentários e até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui! e aí